Uma preocupação com as pessoas que, por essa fragilidade emocional, adotam ou compram o pet. No futuro, existe uma predisposição para o abandono? Olha, eu não tenho dúvida que, infelizmente, muita gente vai abandonar seus pets. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque quando a pessoa pensa na situação que ela está vivendo e depois a situação dela vai mudar completamente, muitas pessoas tendem a abandonar. E isso é muito, muito triste, muito chato. Agora, se as pessoas, a pergunta é se as pessoas que têm a fragilidade emocional, pegar um animal, depois tem uma predisposição maior para adotar, para abandonar, eu não sei. E eu suspeitaria que não, que não. Porque é uma pessoa que só está entediada, não tem a fragilidade emocional e pega um cachorro. Ela pode abandonar também depois. Agora, uma coisa eu digo, se ela tiver um relacionamento muito próximo, muito saudável, muito legal, e esse cachorro se comportar quando a pessoa voltar ao trabalho, não causar problemas demais para essa pessoa, não por culpa do cachorro. Existe uma menor chance dela de ser abandonada. Existem estudos que os gatos são muito mais abandonados do que os cães, de uma forma geral. E parte se acredita que é exatamente pelo tipo de ligação que se forma. Do gato, muitas vezes, não se forma uma ligação tão próxima. Pela própria carência do gato, que costuma ser menor do que a do cão. Então, quanto mais a pessoa conseguir trazer para o dia a dia dela o cachorro, com os cuidados para depois o cachorro conseguir ficar sozinho, melhor em relação à segurança desse relacionamento. Quer dizer que esse relacionamento, quando ela voltar para o trabalho, vai ter uma chance menor desse cachorro ser abandonado. Tem um estudo que a gente fez com a participação de mais de 50 mil tutores. Então, é o maior estudo que se tem, pelo menos que a gente tem conhecimento na área, e a gente fez algumas correlações. Uma delas é os cachorros que dormem no quarto. Eles sofrem mais? Não vou dizer sofrem mais porque a gente não mediu o sofrimento. Eles apresentam mais comportamentos compatíveis com a sociedade de separação, que é destruir coisas, fazer xixi em um lugar proibido, e chorar e latir, quando sozinhos. E a gente teve uma surpresa. A relação se deu inversamente proporcional. Então, tinha uma correlação inversa. Então, quanto mais as pessoas que tinham cachorro que dormiam no quarto, tinham menos problemas desse tipo do que as que deixavam o cachorro dormir do lado de fora de casa. E quem deixava o cachorro dormir no quarto, tinha menos problema do que quem deixava dormir dentro de casa. Ou seja, essa relação de que porque o cão dorme no quarto, ele vai destruir, e vai latir e chorar muito quando ele ficar sozinho, não é tão certeza assim. Nosso estudo mostrou uma relação contrária. Agora, se isso é causa e efeito, a gente não sabe, porque a gente não fez um estudo randômico, randomizado. A gente não tomou, a gente não decidiu. Você começa a dormir, você deixa o cachorro dormir no quarto, você não deixa. Sortear e pedir para as pessoas fazerem isso, esse tipo de controle, a gente não fez. Então, não dá para saber que uma coisa é causa e efeito da outra. E aí E aí E aí E aí Obrigado.